Olá amigos, estou grato pela atenção de todos, vou compartilhar com vocês frutíferas produzindo em vasos, essa daqui não tem nenhuma adubação especial, só esterco mesmo, nem farinha de osso coloquei, essa aqui para quem não conhece a jovem de cabeira híbrida, produz o ano todo, né, de fato essa produz o ano todo sem parar, aqui tem uma outra que alguns falam que só produz, olha que benção, fazendo zoom aqui para ver se eu consigo captar, legal, olha o tronco como está, ó, maravilha, essa aqui é uma sabará, eu mesmo fiz mudas de semente, ela começou a produzir com oito anos, o bacana dela, olha lá, para todos os lados tem frutos, olha ali, não dá para pegar legal, tentar dar mais zoom aqui para ver, tá vendo? Essa daqui tem fruto médio a grande, né, tá tirando o zoom aqui, ela está mostrando aqui, eu tiro no fruto aqui para vocês, olha o tamanho dos frutos dessa sabará, tá? Os frutos são bem grandes mesmo, e não é porque eu, ó, se procurar ainda acha frutos maiores, muito suculenta, muito saborosa, de fato, para mim até hoje ela já buscava a mais saborosa, a maioria elege ela como a mais saborosa, para você que não tem espaço, acha que não pode ter uma muda dessa produzindo, no chão, olha só o que eu fiz, tudo isso aqui é calçado, tá vendo? Fica entre aqui duas casas, ó, praticamente não tem sol nenhum, aqui tem uma parede de uma casa, ali tem uma parede de outra casa, está com a parreira caindo as folhas todas, né, e cai as folhas mesmo no inverno, e aqui tem a sabará, essa daqui produz nas quatro estações do ano, tá? A última carga que ela deu, esse lado aqui agora está com flores, o lado que produziu primeiro, eu cheguei a mostrar com bastante frutos, tá? Eu tenho visto vídeo aí no canal, eu sempre registro para vocês aí, a produção dessa sabará, até para estar provando, né? Alguns acham que ela não produz quatro vezes no ano, essa minha aqui produz até mais do que quatro floradas, só que nas quatro estações do ano, ela tem frutos, tá? Olha lá, mas os frutos são grandes, pessoal, pense em uma jabuticaba sabará de frutos grandes, essa daqui, uma muda aqui, como eu falei, né, eu fiz de semente, olha suas folhas, tá? Suas folhas tem aproximadamente aí uns três centímetros, coisas, então é isso, meus amigos, num espaço aí muito pequeno, sempre estamos colhendo alguma coisa, olha só, olha o tamanho desse aqui, ainda maior, olha ele em comparação com os outros, que eu peguei agora, que delícia, pessoal, olha quanta polpa, de um único fruto, e a casca dela não é tão grossa, tá? Quando ela fica bem madura, a casca dela não fica assim tão grossa, então é isso, compartilhando com vocês, mais uma frutifera, aqui temos uma cerola cabocca, aqui temos uma pitanga tuba, que vai começar a produzir já, que aqui não tá batendo sol, por isso que ela não tá produzindo, uma híbrida, aqui tinha uma araçapira que estava produzindo, já retirei ele daqui, quer dizer, em pequenos espaços, tem como você ter, aqui eu tenho as minhas orquídeas, sempre dando o ar da graça, ó, tem vários tipos, aqui é outro aqui, ó, começando a florir agora, essa aqui é uma vanda, aqui é caminho, né, estamos sempre passando aqui, infelizmente estamos sempre arrancando, acabamos arrancando algumas flores, mas ainda consigo registrar algumas flores, aqui ó, olha que bacana, as minhas javas de cabelo ficam todas assim mesmo, enfeitadas, com orquídeas, aqui é bacupari também produzindo, aqui é uma muda grande de longã ou de dragão, aqui é limão caviar, quem planta colhe, né pessoal, aqui é a minha dovialis doce, ela agora tá só começando a florir agora, de novo, quando eu falo que uma frutífera, ela produz o ano todo, eu quero dizer isso aqui, ó, tá, a minha dovialis não tô vendo nenhum fruto grande, mas já tá vindo com outra florada, tá pessoal, então é isso que acontece, a planta ela está sempre em produção, aqui ó, sempre em produção, em breve vai ser a vez da espitalha, né, já mostrei aqui colhendo alguns frutos, pra vocês, o vídeo também já tá ficando um pouco cajá, manganão, muitos frutos, aqui tem uma mudinha de vampa escondida, uma frutinha atrativa pra pássaro também, muito interessante, então é isso meus amigos, há um araçá muito interessante também, o araçá piranga, esse aqui não é o sapiranga, tá pessoal, sapiranga é a folha, é totalmente diferente, eu estou mostrando aqui pra vocês, olha a folha do, do araçá sapiranga, tá até rebrotando, tá muda, eu estou mostrando aqui perto, ó, esse aqui é o araçá mulato, e esse aqui é o araçá, o araçá goiabão, né, cara, não dá um nome, eu chamo ele de araçá piranga, e esse aqui é o sapiranga, totalmente diferente a folha, apesar de ter um tamanho bem semelhante, a cor é um pouco diferente, né, uma é brilhosa, a outra nem tanto assim, então é isso, o vídeo já tá ficando muito longo, sou grato pela atenção de todos, e agora vamos comer jabuticaba, aí, que bem,